E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Como que vocês foram de carnaval, aproveitaram as férias aí, vocês chaparam o coco ou vocês ficaram só na agué de coco, né? Olha que rima malavilhosa, malavilhosa, Meiji. Mano, você não foi pra escola, Meiji, você não foi. Galera, eu tô aqui no Paladins hoje pra gente fazer uma parada, tá? Então não comecei a partida ainda aqui pra já dar o recado a vocês. É o seguinte, eu tô muito por fora do Paladins, muito por fora. Faz várias atualizações que eu não sei o que tá rolando no Paladins. E eu fui entrar, inclusive hoje, pra poder testar se o jogo tava funcionando normal, porque eu comprei meu mouse novo, comprei teclado novo aqui, não dá pra vocês verem, mas eu comprei o teclado novo e precisava fazer alguns testes antes de gravar o vídeo, né? Só que eu percebi, cara, que, tipo, muita coisa tá diferente, pelo menos, sei lá, uma coisa, pelo menos, me chamou muita atenção, que foi a questão do... não tem mais a terceira pessoa, é isso? Ou mudar o botão de terceira pessoa, de visão em terceira pessoa? O que que tá acontecendo, cara? Porque, novamente, eu não estou acompanhando notícias, eu passei aí meses sem acompanhar notícias, sem acompanhar patch notes, patch preview, showcase, nada, eu vi, eu não sei, eu não sei nada do Paladins, eu tô me sentindo um noob verdadeiro no Paladins, então eu queria usar esse vídeo aqui nos comentários, vocês vão colocando aí as mudanças que tiveram mais relevantes no Paladins, desde as duas últimas atualizações, ou três últimas atualizações, tá bom? Então, isso vai servir não só pra mim, pra eu poder me atualizar, mas pra galera também do canal aqui que assiste, vez ou outra assiste Paladins, assiste um vídeo de Paladins, assiste um... uma... cai de paraquedas aqui, tá muito tempo sem jogar o jogo, de repente, com o seu comentário, a galera pode se animar e voltar a jogar o jogo, não sei que mudanças tivemos, mas a gente vai jogar uma partida aqui, tá? E... eu vou jogar uma partida seco, normal, eu não fiz MD, eu nem sei se tá na época de fazer MD, eu não sei, eu não sei como é que tá rolando aí as situações, mas eu espero ficar bem informado agora, porque a galera do canal, a galera... a galera é broken do canal aqui, que eu tô ligado. Bom, como eu tô... hum... eu pensei em pegar o Fernando, mas já pegaram a Ashley, vamos ver se vão pegar a cura. Eu tô pensando em jogar de Fernando, cara, aí, ó. Bom, ficar um off-tank, um tanque padrãozão, né? Bom, bom, bom. Ah, eu... alguém botou aqui, exterminadora? Família é esse nome. É... rapaz, a galera reconhecendo aí, exterminadora, exterminadora... Eu nem falei, né? Caraca, eu... eu... agora que eu lembrei, eu... eu falei que eu ia revelar os motivos do porquê que meu nome é exterminadora no jogo, no último vídeo, que foi um vídeo de memes e tal, de react, a galera que assistiu lá deve ter ficado curiosa, né? E eu não falei. E eu também não vou falar desse vídeo, porque esse vídeo não é pra isso, mas eu vou fazer um vídeo especial falando disso daí, tá? Eu... 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 eu prometo pra vocês, não foi minha intenção, eu... eu queria revelar... é... revelar realmente porque que meu nome é exterminadora no... no game, mas eu... né... Acabei esquecendo. Acabei esquecendo, eu perdi a prática, galera, de gravar vídeos pro YouTube, perdi a prática. Me ajudem! Deem like! Comentem! Me ajudem! Ajudem um MEG aqui, tá ficando velho, não tá conseguindo mais gravar vídeo direito. Vamos lá! Vou fazer um teste aqui, com o meu mouse novo, meu teclado novo, teclado gamer, teclado gamer... Bom, o que que eu vou fazer? Cauterizar não faz diferença, então eu vou fazer agilidade. Por quê? Porque eu sou o Nando Corredor, rapaz! Eu sou o Nando Corredor, moleque! Eu sou o Nando Corredor! Eu... o Nando da sunguinha... da tanguinha, né? Mas enfim, galera, aí ó, eu aperto o C aqui e não muda a câmera. Eu não sei o que que tá acontecendo, se tiraram provisoriamente a visão de terceira pessoa, ou se tiraram pra sempre. E... quais outras mudanças tiveram, galera? Porque eu tô muito por fora, eu tô me sentindo o iniciante do Paladins de novo, cara. E é muito bom, cara, experimentem... não, não experimentem fazer isso, não. Não precisa parar de jogar o jogo, não. Mas é da hora, tá? É da hora. Ó, 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 ó como o Nando Corredor é bom! Nando Corredor, rapaz! Caraca, exterminaram ali. Eu que vou ser o off-tank, moleque! Enemies behind us! Enemies behind us? Ah, cadê o time dos caras? Iiii! Vai cair, formiga atômica! Ai, ela vai me matar! Filha da mãe! Corri demais! É o Nando Corredor fez... Foi vacilo do Nando Corredor. Foi mal, foi mal, gente. Foi mal, sorry. Sorry, 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 sorry. Eu achei que o time dos caras tava mais fraco, pra falar a verdade. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Ah, foi mal, foi mal. Foge não! Foge não! Caraca. Ah, eu vou ter que fazer o cauterizar, porque esse bicho aí tá com... Ih! Não morreu não! Agora morreu Cara, é... O Victor ali tá com aquele negócio Aquele passo dos infernos, né Aquele negócio de correr e ficar se curando Isso é chato pra caramba, vou fazer cauterizar Vou comer esse Victor com farinha Vou comer esse Victor com farinha Deixa eu só voltar pra base pra vocês verem Apei Cadê o... Ai Ah, esse negócio tá na minha tela aqui Enchendo saco, apertei o botão errado Mano, até essa roleta aqui Eu tô todo desacostumado Tô todo desacostumado, tô todo perdido Essa roleta aí do inferno Não gostei não Ai, se matou É... 3, 2, 1 Overtime Poxa, quase eu mato Carro, iodo Quase eu mato Aquele carro Não, não Mano Mano, esse Victor tá ferrado comigo agora Que eu vou encher o... Vou encher de cauterizar Encher, fiz nível 1 Encher de cauterizar Tá, fiz nível 1 Tá, beleza Mas eu tô perto do nível 2 Nível 1 já é alguma coisa, né? Vamos lá É... Ah, ele tá fazendo eliminação Ele tá com a lendária do apressado? É, ele tá com a lendária do fôlego, né? Essa daqui tá com buraco de minhoca Ok 5 4 3 2 1 Ela tá com semeadura Ela tá com escárnio Escárnio o nome disso? É, escárnio Tá, falaram flanco esquerdo e foram pelo direito GG Team Vou pegar esse Victor Cadê ela? Mataram? Boa Boa Pegaram o ponto Mas eu tenho que pegar aqui Tem que levar o ponto Vou ser um levador de ponto Vou ser um levador de ponto Vamos lá Calterizar Vamos lá Bora Fernandão, sei que você pode mais ai poquinto dos inferno Ivo ai poquinto dos inferno ai poquinto dos inferno vamo levar vamo levar vamo levar vamo levar eu tenho que levar vamo lá gente ai merda apertei sem querer vamo 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 Meu mouse tá muito novo. Não é porque meu mouse é muito pequeno, cara. Não recomendo, tá? Esse mouse aqui é da... não sei o que lá. Não sei. Mas ele é muito pequeno pra minha mão, ele fica escapando, tá ligado? Aí, às vezes, a minha mira escapa, simplesmente. Caraca, ninguém vai pro carro, não. O que foi? Ninguém vai pro carro. Às vezes eu tô mirando assim, ó, tipo... Miro aqui bem pra cima, mas quando eu vou mirar pra baixo, o mouse escapa da minha mão, tá ligado? É porque ele é menor do que eu tinha, eu tenho, sei lá, desacostumado. Não sei se eu vou me acostumar também, né? Mas vamos nessa. Vamos nessa que tá nice. Gravação tá fluindo liso aqui. O FPS tá show. Nossa, que nice, velho. Eu arrumei vários problemas no meu computador, de superaquecimento, de... O Windows 10, ele tem um probleminha, que a maioria dos computadores tem. Vocês tem que ter muito cuidado com isso, serão mesmo. Olha só a mira, olha a mira, que raiva que dá. Olha só a mira, olha a mira, que raiva que dá. Caraca, é, então, o problema do Windows 10, é que fica dando, não... É, disco 100% de uso. E isso atrapalha muito os games. Não é todos os Windows, sei lá, todos os computadores que vai dar isso. Mas tem muitos. Caraca, morri pro... Mateu o Androx, mas morri pro... Morri pro Bobby King. Morri pro... O que é isso? Vem cá! Caraca, o cara escapou! Escapou não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 30 segundos remaining! 15 segundos remaining! O que é isso? O que é isso? Caramba! Deixa eu cauterizar aqui! Deixa agilidade e cauterizar! Ah, os caras já estão procurando treta já no chat velho! Os caras já estão procurando treta! Os caras já estão... Ah, meu Deus do céu! Em 2020 tem gente reclamando, mano! 2020, cara! 2020! A galera... 2020! Os caras estão reclamando! De partida no casual! Casual! No casual! 2020! 2020! Vai entrar em 2030 e a gente vai estar reclamando de partida no casual! Isso! Agora está pronto! Neclar! O que a gente vai esperar agora? Eles estão logo aprescendo! Vai entrar em volta! Então... Isso! Então... Esse... Temido! Chefe, essa.. Temido! Vamos lá! Não deu! Fazer montaria, tentar voltar rápido Não vai dar, não vai dar, não vai dar Não deu! Mas está aí Jogamos nossa partidinha aí Voltando ao Paladins Contudo, só que não né Perdemos a primeira Mas galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar um like aí no vídeo E comenta o que mudou do Paladins Que eu estou por fora ainda Será que esse negócio dessa pessoa realmente mudou? Não sei Comentem aí Beleza galera? Então é isso aí Valeu! Falou!